Olá, meus amigos! Chefe Cláudio com vocês e hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho de como que eu fiz pra eu me descobrir, como que eu faço, como que eu estou fazendo pra eu me descobrir nessa vida que eu tenho, nas dificuldades que eu tinha e como que eu faço pra entender e me compreender. Então, eu sempre senti uma coisa que eu não sabia explicar. Quando eu ia no médico eu não sabia explicar o que eu sentia. É uma coisa interna, uma dor que eu identifico hoje como crise de ansiedade. Mas essa crise de ansiedade, ela sempre vem acompanhada de um sentimento que eu tinha de necessidade de estar livre. Então, sempre que eu me sentia preso a alguma coisa, eu acabava meio que me boicotando. E aí eu fazia cursos de coaching, como por exemplo, Ah, você precisa ter uma meta e cumprir até o final, você precisa pensar nisso aqui e seguir. Só que eu acabava me boicotando, acabava chegando numa hora que eu desistia de tudo, que eu largava. E aí eu ficava pensando, poxa, será que a culpa é dos outros? Será que a culpa é minha? Aí depois eu comecei a achar que a culpa era minha, então eu ficava pior ainda. Então, como que eu fiz, pessoal? Eu fui estudar muito filosofia. E eu passei a entender que esse sentimento que eu tenho é porque eu não aguento ficar preso a muita coisa há muito tempo. Eu tenho necessidade de estar me sentindo, ter a sensação de liberdade. Mas a sensação de liberdade, às vezes, ela vem até mesmo numa coisa que você se acha livre. Por exemplo, teve um tempo que ninguém nem sabia, eu não comentava com meus amigos, nem com meus pais, eu pegava voos, eu fiz um contrato com uma empresa de avião, eu pegava voo aqui na quarta-feira, porque quinta e sexta eu não dava aula, então eu pegava voo na quarta-feira, ia para os Estados Unidos, ficava lá e voltava no domingo. Fazia, estudava, fazia alguma coisa da minha faculdade, ou um treinamento, ou alguma coisa, fazia, enfim, trabalhava num restaurante, voltava, mas ninguém nem sabia que eu estava fazendo isso. Por que eu fazia isso? Para eu equilibrar a minha mente. Por quê? Eu achava que eu estava preso, trabalhando em escolas, trabalhando em empresas, trabalhando com advocacia, trabalhando com aquilo que eu fazia, eu achava que eu estava preso. Então, fazendo isso, eu ficava livre. E eu me sentia realmente livre, eu voltava segunda-feira animado para trabalhar, voltava motivado, só que depois eu comecei a ficar preso a isso. E aí começou a me dar uma sensação de prisão lá. Até quando eu tive uma crise lá em São Francisco, eu lembro até hoje, uma crise que não saiu o dia inteiro, eu fiquei de um sábado para domingo o dia inteiro. Dentro do quarto, eu tive uma crise de ansiedade, eu sei que é uma crise de ansiedade por causa desse sentimento ruim que eu sentia. E aí o que eu fiz? Eu comecei a entender que eu precisava não me apegar muito durante o tempo a alguma coisa. E foi quando eu comecei a trabalhar em um restaurante, em outro restaurante, fazer uma coisa, fazer outra. Isso me dá sentimento de liberdade. Quando eu tenho essa sensação, ah, um dia eu faço direito, outro dia eu faço isso, quanto dia eu faço isso, é ruim para qualquer pessoa normal? É ruim para uma pessoa típica, como todo mundo diz, e não normal, porque todos nós temos nossas dificuldades, mas somos normais dentro daquilo que nós somos. É ruim? É ruim, mas porque você não tem um plano, você não tem um projeto, você não consegue fixar em nada. Mas é o meu jeito fazer o que eu preciso me compreender, preciso ter mais carinho comigo, entender que esse é o meu jeito quando eu canso. Fazer o que? Vai para outra e vai. E é sempre um recomeçar, eu gosto de recomeçar. Mas a filosofia me ajudou a isso, a entender que eu sou realmente livre quando eu realmente não sou preso a nada que seja inclusive as minhas vontades. Então é importante essa sensação de liberdade, mesmo que ela seja curta, mas que seja eterna enquanto dure. E que dure para o tempo necessário, para que eu possa aprender outras coisas. se compreenda, vai ser melhor, vai ser mais gostoso, e você vai levar a vida com mais facilidade. Um beijo para o chefe.